Vida mulher adorada, dona dos meus beijos Volte a meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar neste mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão À noite em meu leito, paixão e desfeito, me enfere de dormir Por isso eu presto seu breve regresso, tenha sua paixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido, turma de tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Pai que o meu cansaço ilumine meus passos pelo amor de Deus Amém? Amém? Amém?